É também jogar que nem mulher. Menina nasce cor de rosa, laço de fita, coroa de princesa, mas quando cresce, surpresa! A boneca fica de lado, em vez de vestido, bermuda e camiseta, no pé um tênis surrado e um sonho na cabeça. A bola que rola pra ele, rola igualzinha pra ela, e a menina que virou mulher, quer viver com ela no pé. Joga bem, feito homem, mas pra ser ainda melhor, como todo mundo quer, jogar bem também pode ser jogar que nem mulher. Escolinha de futebol Menino, 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 e a Júlia! O meu sonho é que ela dançasse balé. Acho lindo menina com aqueles frufruzinhos, aquelas coisas, balé. Mas a menina de frufruzinho começou a ser levada ao estádio com a família. E aí... Eu vi meus dindos, meu pai jogar, e aí, tipo, eu senti vontade, eu achava meio divertido jogar futebol. Dos 40 alunos da Escolinha de Futebol em Sapucaia do Sul, na turma dela, a Júlia é a única menina. Joga bem! E é um bom! A gente fez dois amistosos já, outras vezes aqui, e o pessoal ficou, tem uma guria ali. Mas quando ela jogou, ela simplesmente... Calou a boca. Calou a boca, exatamente. Poucas caladas com o bom jogo da Júlia, mas bem falantes quando o assunto são as mulheres no futebol. Eles acham... Normal. Somam tudo amigos, não tem diferença. Não é normal. Futebol feminino e masculino é a mesma coisa. Eu acho que é legal, porque eu acho que o futebol não tem que ser só para homens, tem que ser para as mulheres também. Até as meninas que não jogam, ficam assim só na torcida, concordam. A menina pode jogar futebol, porque não é preconceito. Cada um tem seu gosto. Tem, tem, tem menino que gosta de jogar bola, tem menino que... Não, então vocês ficam quietos. Discurso inflamado, ainda mais depois do que elas fizeram. Durante a Olimpíada do Rio, com o bom desempenho da seleção feminina, um torcedorzinho fez isso na camiseta. Saiu o Neymar, entrou Marta. A seleção feminina, para mim, ela foi muito bem. Ela merecia ter uma medalha. Foi uma pena, né, que não deu. Mas mesmo assim, mesmo sem medalha, tu segue admirando elas. Claro. Quem é a tua preferida? A Cristiane. Por toda essa admiração, a Cristiane retribuiu. Oi, Gília, tudo bem? Aqui é a Cris, atacante da seleção brasileira do PSG. Queria mandar um beijão para você e te desejar toda a força. Que se é seu sonho, se é jogadora de futebol, que você vá atrás, que você se dedique, que você queira. Vão aparecer pessoas dizendo que você não é capaz, que futebol é coisa de menina. Aquela coisa toda que já aconteceu comigo e com outras meninas. Mas futebol é coisa de menina, sim. Olha onde eu estou hoje. Jogo no Paris Saint-Germain. Estou muito feliz aqui. E eu torço para que você realize todos os seus sonhos. Que você possa ser um dos nossos futuros na seleção brasileira. E que se dedique bastante, tenha disciplina. Respeite as pessoas com quem você vai trabalhar. E tem tudo a dar certo para você, tá bom? Um grande beijo. Vou estar aqui na torcida. Beijão. Com outra grande inspiração como essa, a Gília teve ainda mais certeza. Ah, eu só quero ir ao bem. Só. E tu acha que tu pode viver disso? Ser a tua profissão? Sim. E qual é o caminho para ser jogadora de futebol? Ah. Treinar, né? Será que só treino é suficiente? Junto com a Gília, a gente vai descobrir qual o caminho para uma jogadora tentar se tornar profissional. Quais as iniciativas no Rio Grande do Sul. Nomes que marcaram a história do futebol feminino no estado. Nomes que começaram aqui e ganharam o mundo. As emoções da final do campeonato estadual. Tudo através dos olhos da Gília. Uma apaixonada por futebol. Mesmo que a mãe quisesse uma bailarina. Nunca imaginei que ela ia jogar futebol. Foi uma longa jornada que a Gília percorreu com a gente. Não perde amanhã no Globo Esporte. O Globo Esporte está de volta com a segunda reportagem da série Joga Que Nem Mulher. A gente está mostrando como é o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul com a ajuda de uma pequena, grande jogadora. A Gília mora em Sapucaia e é a única menina da turma na escolinha de futebol. Ela quer ser jogadora e está descobrindo junto com a gente quais os caminhos para isso. Menina nasce cor de rosa. Hoje nós trouxemos a Gília para Porto Alegre para conhecer uma escola só de meninas. Eu acho que no Brasil, talvez dê para contar em uma mão, a escolinha só feminina dessa faixa etária. Seis, sete, oito anos experimentando futebol pela primeira vez, só entre elas. O que você achou de ver um treino só de meninas? Ah, foi muito legal. A responsável por essa iniciativa legal é a Duda. Queria te apresentar a Júlia. Júlia, essa é a Duda. Duda, essa é a Júlia. Quando a gente fala em futebol feminino no Rio Grande do Sul, lembra logo dela. E a Júlia quis logo saber. Como é a sua história no futebol? Bah, eu comecei, Júlia, sabe que na minha época não tinha escolinha de futebol feminino. Aí eu tinha que jogar com os meninos na pracinha, né? Só que eu era vizinha do Valdomiro, que era o craque do Inter na época de 70. O Inter tinha um time de futebol feminino e foi lá que a Duda começou. Hoje tem 45 anos. Iniciou com 14 e ficou no clube até os 23. Aí foi chamada para o Milan, na Itália. Na volta, abriu a escolinha. Em 23 anos, são 14 escolas. Mais de mil alunos. Ela tem experiência para responder. O que falta para o futebol feminino ter mais incentivo? Talvez se a gente tivesse equipes com grandes camisetas, com grandes torcidas, com um grande patrocinador, eu acho que a gente podia fazer do futebol feminino realmente um grande produto. Uma esperança seria a adesão dos clubes ao Profute, o programa de refinanciamento das dívidas com a União, que tem, em uma das condições, a manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino. Uma oportunidade para a criação de times de futebol feminino, vestindo grandes camisas. Existe a lei, os clubes já aderiram à lei, agora está faltando o pessoal da APFUT, que seria o órgão fiscalizador da lei, realmente fiscalizar isso. A APFUT é a autoridade pública do futebol. Grêmio e Inter ainda estão estudando maneiras de como se adaptar à lei e poder incentivar o futebol feminino. Uma iniciativa internacional veio da Comembol, que anunciou que os clubes participantes da Libertadores e Sul-Americana terão que manter equipes de mulheres a partir de 2019, ou associar-se a alguma equipe já existente. Além disso, deverão participar de campeonatos nacionais ou regionais da modalidade. Enquanto isso não acontece na prática, a mulherada vai jogando como pode, onde pode. O time da Duda é um dos principais do estado, mas nenhuma jogadora recebe salário. Algumas têm bolsas de estudos e universidades, mas todas estão aqui treinando pelo mesmo motivo. Porque eu amo e é um sonho desde criança jogar futebol. Porque eu amo futebol. Porque passa a idade, passa a fase da vida e eu continuo jogando. Paixão. Tá no sangue. Porque eu amo futebol. A Karina é uma dessas apaixonadas. Já foi profissional pra valer, viveu do futebol, passou pela seleção brasileira, jogou em São Paulo e até na Coreia. A gente não pode dizer que é por causa do dinheiro que a gente tá, porque não é. É paixão mesmo, é vendo as meninas mais novas aí jogarem e tu querendo ajudar e querendo ensinar. Eu acho que é isso mesmo. Hoje, a única competição de futebol feminino em nível nacional é o brasileiro. São duas divisões com 16 equipes cada. A Copa do Brasil foi extinta no pingo ano passado. Ela era disputada entre os campeões estaduais. Inclusive, a equipe da Duda jogou em 2016 e acabou eliminada na primeira fase pra Chapecoense. No Rio Grande do Sul, existem alguns torneios para mulheres. Em Porto Alegre, a Prefeitura promove os Jogos Abertos, onde mais de 100 escolas participam nas categorias mirim, infantil e infanto-juvenil. Ainda tem o Campeonato Municipal Adulto e o Estadual. Todas opções pro futuro da Júlia. Aliás, sobre o futuro, ela aproveitou a experiência da Duda pra saber. Qual é a minha chance de jogar de futebol? O primeiro passo é participar da escolinha pra gente poder participar dos campeonatos. E aí, quem sabe um dia, não chegar numa seleção brasileira sub-15, sub-17, sub-20 do Brasil. E até mesmo jogar uma Olimpíada aí. Eu acho que é o objetivo de todas as meninas que gostam do futebol feminino. Chegar na seleção, participar de uma Olimpíada. Amanhã, uma gaúcha que realizou esse sonho conversa com a gente. Você vai conhecer também as iniciativas de futebol feminino pelo Estado. E as emoções da final do Campeonato Estadual. Com a Júlia na torcida. Será que ela gostou? A série joga que nem mulher. Hoje, você vai ver algumas iniciativas pelo Estado. E a opinião de uma jogadora da seleção. E ainda, as emoções de uma decisão. Menina nasce cor de rosa. Laço de fita, coroa de princesa. Mas quando cresce, surpresa! A boneca fica de lado. Em vez de vestido, bermuda e camiseta. No pé, um tênis surrado. E um sonho na cabeça. A bola que rola pra ele, rola igualzinha pra ela. E a menina que virou mulher, quer viver com ela no pé. Joga bem, feito homem. Mas pra ser ainda melhor, como todo mundo quer. Jogar bem, também pode ser jogar que nem mulher. Lá vem a Júlia, com toda a família. Uma grade separa ela do grande sonho. Ali, do outro lado, vai começar a final do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. Mas antes, vamos voltar ao vestiário do Black Show de Guaíba. Um dos finalistas. Um lugar apertado, quente, condições precárias. Mas olha os sorrisos. Atenção. Que é Black? É show! Que é Black? É show! Um, dois, três, é show! É show, é show! E a Júlia ali. Júlia, o que você achou dessa movuca aí do vestiário? Nossa, eu não sei falar, tipo... Eu quero estar ali um dia. Talvez a Júlia nem saiba, mas essa vontade dela é compartilhada. Muitas meninas têm histórias muito parecidas com a dela por todo o estado. Em Erechim, na companhia de um bom chimarrão, a mãe e o pai da Carol assistem orgulhosos ao jogo da filha. A paixão dela é jogar bola. Ela ia jogar junto com os homens, né? No campo. E eu dizia pra ela, Carolina, é feio. Ela dizia, mãe, não é feio. Eu gosto, ó. Daí eu comecei a deixar ela aí. Porque ela gostava, né? No meio dos homens. Assim. E jogava. Agora é a jogadora do Atlântico. Eu, como tantas do meu time e de outros times, tenho sim um ideal de poder evoluir e estar jogando numa seleção brasileira, né? Quem não gostaria? No sul do estado, muitas já tiveram essa oportunidade. 21 meninas, desde que o Pelotas começou com futebol feminino, há mais de 20 anos. É o time mais antigo do estado em atividade. Marcos está à frente do projeto desde o início. É tão gratificante pra mim como entrar no salão de honra do clube hoje e ver mais de 50 troféus. É uma caixa que eu guardo com muito carinho na minha casa. Que tem nessa caixa convites pra aniversários de 15 anos, casamentos e formaturas. É um aspecto de auxílio na formação moral, psicológica, educacional dessas meninas. Eu acho que é um dos grandes méritos do nosso projeto. No comando das lobas, ele é um multiplicador de sonhos. Como os da Beatriz, que queria muito ser jogadora, mas também sempre quis ser mãe. Na primeira fase do gauchão, em maio, eu já joguei grávida. Bom, não sabia. Tá aí o resultado, a Luísa, já no vestiário. Uma situação que não é incomum. Essa foto mostra uma jogadora amamentando no intervalo de um jogo do estadual do ano passado. Para aquelas que ainda se dedicam só ao futebol, o sonho é mesmo a seleção brasileira. Do elenco atual do Pelotas, cinco foram convocadas. É uma realidade super diferente. Um outro patamar, outro mundo. Era todos os dias, dois turnos. E tu ficava concentrada lá, fazia tudo com horário, tudo regradinho, alimentação, tudo certinho. Realidade que uma gaúcha, que inclusive passou pelo Pelotas, conhece muito bem. Ela é um exemplo de sucesso, né? Andressinha é de Roque Gonzalez, na região noroeste do estado. E sabe como ela começou? Igualzinho a Júlia e a tantas outras meninas que mostramos até aqui. Acho que o início é de todas, né? É meio parecido. Eu comecei com os meninos mesmo da minha cidade. Hoje, ela conseguiu o que quase todas querem. Vive do futebol. Em março, começa a sua terceira temporada nos Estados Unidos. É jogadora do Houston Dash. E representou o Brasil na Olimpíada do Rio. E eu acho que marcou muito, não só para mim, mas para todas, o apoio da torcida e o fato de a gente estar jogando em casa. A medalha não veio. Mas a Andressinha acredita que é preciso mais, até para poder esperar por ela. Eu espero realmente que alguém olhe com alguns olhos para cá e as coisas melhorem. Porque tem muitas meninas boas que estão dispostas a se tornarem jogadoras de futebol. Mas elas precisam de alguém que realmente invista. Iniciativas existem. Em abril de 2010, foi fundada a Associação Gaúcha de Futebol Feminino, que tem um só objetivo. Buscar uma forma de incentivar que o futebol feminino cresça. A gente está tentando implantar 10 centros de treinamento de futebol feminino, escolinha específica. Tem que ter futebol feminino na base. Tem que ter futebol feminino no interior do estado. Tem que ter mais times jogando futebol feminino para que a gente busque o apoio de empresas e investidores para que isso realmente se torne algo rentável, em termos de mercado. A associação é responsável pelo campeonato estadual, o principal torneio gaúcho. 14 times participaram em 2016. 14 cidades com jogos. 44 partidas. E chegamos àquela grande final que começou essa reportagem. Torcedores acomodados, cadeirinha de praia para todo lado. Narradora e comentarista. Mulheres. E até essa mini charanga aí. Jogo para valer e eu confio nas mulheres. E olha só quem também está com as mulheres. Reconheceu? Guilherme Biteco, que já foi jogador do Grêmio. Recentemente perdeu o irmão Matheus na tragédia com a Chapecoense. Ele veio com a tia assistir ao jogo. E a gente está aí para dar essa força para o futebol feminino, para quebrar essa barreira do preconceito que infelizmente ainda existe, né? E se a gente se juntar, se unir para combater esse preconceito, com certeza o futebol feminino vai crescer muito. E ele como agora ele é uma figura pública, né? Então é bom até para trazer um pouco mais do povo, para o povo ver que a gente está aí firme junto, firme e forte com o futebol feminino. Quem esteve firme e forte em 2016 foram Black Show de Guaíba e Duda de Canoas. A grande final. Um jogão pegado. Jogadora caída, chama o massagista, que nesse caso também é o presidente do clube. É engraçado, mas é a realidade. No fim, vitória por 3 a 0 e bicampeonato estadual para o time da Duda. E a Júlia acompanhou tudo. Aliás, depois de tudo o que ela viu junto com a gente... Eu acho que tem esperança, sim. Eu acho que deveria dar mais oportunidade para ela ser como dar para os meninos. Oportunidade. As que estão começando, as que sonham, as que estão no auge, as que já pararam, mas seguem na luta. Oportunidade é só o que todas elas querem. A gente imagina ainda jogadoras de futebol. Sim. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte para ela. Para elas que mostram que futebol é coisa de mulher. Joga que nem mulher. E chegou a hora da última reportagem da série Joga Que Nem Mulher. Vamos passar por dois clubes que não vão jogar o gauchão, mas já estão pensando lá na frente. O que a gente faz por amor é o esporte mesmo, porque a gente gosta disso. Saber não brincar com esses sonhos, mas de pregar valores para elas, para a vida. Que ajudassem elas e as suas famílias a elas trilharem o caminho do bem. São meninas do bem. Gurias do bem e cheias de sonhos. Elas estão espalhadas pelo Estado. Em projetos pioneiros ou em gramados em que futebol e mulher se conheceram há poucos meses. É maravilhoso, tipo, tu acordar, eu acordo seis e pouco para estar aqui, né, às dez. Futebol é a inspiração da Karine e de outras 54 meninas da base do Rio Grandense. Atletas de 13 a 18 anos que vão ser a identidade do time de Santa Maria pelos próximos dois anos. Mais rápido, mais rápido. Boa. Isso porque a equipe masculina do Periquito abandonou a terceirona gaúcha em meio ao campeonato. E foi suspensa de competições oficiais até 2019. Caberá ao departamento feminino triplar esse mau momento e melhorar a imagem do clube. A gente até se surpreendeu, né, porque quando a gente abriu aí a inscrição, a seletiva, apareceu meninas de cidades da região, meninas de localidades que a gente achava que não teria essa procura. E se um projeto de oito meses sonha, um outro bem mais antigo inova no interior. O Pelotas, que mantém a modalidade há 21 anos e que já levou mais de 20 atletas para a seleção brasileira, está mostrando que o caminho certo no futebol feminino não é só construído com meião e chuteiro. Só o futebol não é o suficiente, porque é um em um milhão as oportunidades que tu pode ter de vingar ou não. A falta de incentivo para chegar à profissionalização fez com que a Débora e a Júlia pensassem longe do Brasil. Em um mês, as duas embarcam para os Estados Unidos. Elas ganharam uma bolsa de estudos através do futebol. Quando eu recebi essa proposta da bolsa para ir para os Estados Unidos, nossa, abriu totalmente a minha cabeça. Vi que não era só a seleção que eu podia conseguir mais do que isso. Um divisor de águas, eu entendo, do nosso trabalho, né? Trabalho que começou de maneira artesanal, né? Despretenciosa. A sementinha foi plantada em março desse ano, quando a Cristiane Lessa, técnica de futebol nos Estados Unidos e atual campeã universitária, visitou as lobas. Tem muitos recursos que a brasileira tem, que eu até hoje, como treinadora, como jogadora, nunca vim em país nenhum. Na reportagem, a gente também contava a história da Júlia. A lateral, que ao lado da mãe, viajou de madrugada, de canoas até pelotas, em busca de um sonho. Ver o sorriso deles, ver a satisfação dela, né? De participar e de talvez passar num teste assim, não tem preço, né? A gente quer ver os filhos felizes. E alguns meses depois, feliz assim. Tão difícil no nosso meio, do futebol feminino, ter o apoio dos pais. Isso é essencial, sabe? Minha mãe sempre me apoiou, sempre veio comigo, sempre sonhou junto comigo. E ela merece, sabe? É, Júlia, na verdade, todas vocês merecem. Só eu tenho mulher!